Ele é o Deus dos céus Ele é o Deus dos céus Ele é o Deus de amor Ele é o Deus que tudo pode Ele é o Deus dos céus Ele é o Deus dos céus Ele é o Deus que tudo pode Tem muita gente que estão amedrontadas Em suas casas trancadas Com medo de morrer Usando o céu E também usando máscaras Pensando que da morte Isso vai lhe proteger Mas eu conheço Um Deus de amor Que da morte me livrou E pode livrar você Ele é o Deus dos céus Ele é o Deus dos céus Ele é o Deus de amor Ele é Senhor É o Deus que tudo pode Ele é Deus forte E da morte me livrou Ele é o Deus dos céus Ele é Deus dos céus Ele é Deus dos céus Ele é o Deus que tudo pode Ele é Deus forte E da morte me livrou Ele é Deus dos céus 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 E quem pode impedir Quando Ele quer operar Ele salva Ele cura Ele liberta Ele liberta Até mortos Ele faz ressuscitar Mas pra isso acontecer Mas pra isso acontecer Ele você tem que crer E glória pra Ele dar Ele é Deus dos céus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus de amor Ele é Senhor É o Deus que tudo pode Ele é Deus forte E da morte me livrou Ele é Deus dos céus Ele é Deus dos céus Ele é Deus Ele é Deus de amor Ele é Senhor Ele é Deus Ele é Deus que tudo pode Ele é Deus forte E da morte me livrou Ele é Deus O Deus dos céus Aonde Ele chega Alguma coisa Tem que acontecer Se você crer Ele chegou Aí agora Abra a boca E dai glória E vitória Pra você Ele é Deus dos céus Ele é Deus 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 E da morte me livrou Ele é Deus dos céus Ele é Deus 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 Amém